Robson, por que que falar sogra normalmente é um sinônimo ali, às vezes, de problemas? Ah, sim. A sogra é um papel social, né? Ele é um papel social que, de certo modo, estigmatizado, né? Sempre vem as piadinhas, né? De uma certa permissividade, né? Podemos dizer assim. Porque, na verdade, na casa da sogra, como se tudo pudesse, né? A sogra sofre de uma certa permissividade. Isso no imaginário social, né? É importante destacar que a sogra, antes de ser sogra, como você bem colocou, ela é mãe. Então, tem um outro papel social. E antes de ser mãe, possivelmente foi adolescente, filha, uma criança. Então, uma pessoa que nutre e tem uma história, ela carrega consigo marcas, né? E essas marcas, normalmente, na relação com o outro, vão aparecer. Então, é importante que o genro ou a nora tenha essa, vamos dizer, dimensão de que é um ser humano que carrega uma história. E que, na hora, às vezes, assim, dessa invasão, ou de um certo, vamos dizer, um modo provocativo, tem um modo de funcionamento dessa sogra, que é muito particular e de cada uma, né? E é bom salientar, por exemplo, tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, que diz que quem deprecia a sogra está, quem desonra a sogra está cuspindo no útero que gerou o amor da sua vida. Então, fica aqui a homenagem à sogra, o carinho, o cuidado, essas mulheres maravilhosas. E eu posso dizer que eu sou feliz por ter uma sogra tão especial como a minha. Então, dona Letícia, vó, beijo pra senhora, Deus te abençoe também, viu? Parabéns pelo dia da sogra aí, já antecipo aqui os parabéns pela senhora, que é uma sogra exemplar. Então, Robson, quando a gente vai falar, então, sobre esses conflitos, por que que é mais natural que a sogra da mulher seja mais problemática do que a sogra do rapaz? Normalmente é, né? Normalmente a relação entre filha e mãe, ela é uma relação diferenciada de uma relação pai e filho, mãe e filho. Na clínica, na prática clínica, a gente já percebe isso, assim, bem nitidamente, assim, como são mais complexas, são mais difíceis as relações entre essas mulheres, mãe e filha, normalmente. Ao mesmo tempo que são muito complexas e difíceis, assim, de entender o modo de funcionamento, a cola, o afeto é maior. Então, tanto o ódio como o amor, eles se manifestam de formas muito intensas, até mais do que na relação com os homens. Tem a ver com a história, por exemplo, do próprio relacionamento, do casamento ali daquela sogra, onde ela manifesta ali até aquela expressão, assim, de que o filho é meu, é a pessoa que eu tenho, ele me pertence. Então, uma outra mulher que se aproxima, ela pode se tornar ali, talvez, uma concorrente daquela sogra, mas por causa de um sentimento de ausência, de carência, em relação ao seu estado afetivo? Exatamente. A mãe, ela precisa passar por um estágio que nós chamamos, que é aceitar que o filho saia do ninho. Então, para uma mãe, para um pai, o filho nunca cresce, imaginariamente, né? Sim. Mas, na coisa real, a pessoa cresce, ela passa pelas suas fases de desenvolvimento, e independente, às vezes, do que a sogra, no caso, a mãe, queira ou não, o filho vai ter as suas decisões, a sua vida, a mulher que está com ele também vai ter uma vida dela própria. Então, assim como o genro e a nora têm que ter a dimensão de que a sogra é um ser humano complexo e que tem suas questões, a sogra deve entender e compreender que o casal tem o seu momento e as suas particularidades. Então, se isso não fica claro para a sogra, às vezes, é o genro, a nora vão ter que dizer, olha, esse é o limite, né? É possível até aqui. Eu sou o seu filho, mas agora também sou o esposo, né? Eu sou sua filha, mas tenho minha vida e continuo te amar. Então, é importante, por exemplo, especialmente ali, a posição, a postura daquele filho para falar, olha, mãe, até aqui, minha esposa, até aqui, até para não haver, ele saber mediar até esses conflitos, né? Exatamente. Então, é comum as mães dizerem, meu filho é tudo para mim. Esse tudo para mim é demais, né? Então, assim, é necessário que haja algo além do filho, né? Assim como para o filho é necessário algo que seja além da mãe. Então, é comum as escolhas de esposo, esposa, aquela pessoa ter um traço materno, um traço paterno. É comum esse tipo de escolha que a gente chama na crítica, né? De algo dos pais, né? Mas, mesmo essa pessoa que tem esse traço, ela vai ter uma particularidade, um ponto em que aquela pessoa se apaixonou, foi fisgada. E que, não necessariamente, é uma identificação só com o pai, só com a mãe. O bom senso, ele tem que prevalecer, mas também a palavra. Então, sempre que houver excesso de ambas as partes, tem que ser dito, tem que ser tratado, tem que ser conversado, para que isso seja colocado em pauta. Porque, senão, ficam... O conversado não sai caro. Não sai caro e não fica no obscuro, não fica no... tem que trazer à luz as questões. Robson, nós listamos algumas ocorrências aí que sugerem alguns conflitos entre genros e noras com as sogras. Sim. Então, eu gostaria que você comentasse até no sentido de dar as dicas ao pessoal de casa que nos assiste aí agora, para minimizar os efeitos destas disputas aí entre sogras, genros e noras. A primeira condição é exatamente essa. A esposa quer que o marido não tenha mais contato com a mãe. Olha só. Então, a esposa, ela já chega, ela já quer cortar esse cordão umbilical, ela já quer se estabelecer e também quer ter meio que uma exclusividade. Como tratar disso? Onde chegar nesse equilíbrio? Sim. Esposa, antes de você ser esposa, ela era a mãe dele. Então, cuidado com o radicalismo, né? Cortar o contato não é indicado. Primeiro que ninguém tem que cortar laço familiar. É extremamente prejudicial. Então, a questão é, é possível você tratar disso com a sua mãe em outros ambientes que não seja aqui em casa? É diferente de dizer para o marido não tenha contato com a sua mãe. Na melhor das hipóteses, isso vai ser desastroso. Então, não faça isso. Quer dizer, o modo de tratar, tratar o laço que o outro tem, tem que ser no maior cuidado possível. Porque vai que esse laço, como que é com a mãe, o constitui. Então, você está tocando num ponto que você vai sair perdendo nessa. Com toda certeza, né? O segundo ponto que a gente coloca aqui para ser trabalhado nessa relação aí, é quando o marido fica furioso e briga toda vez que a sua esposa tenta demonstrar sua frustração com algo ou alguma coisa que a mãe fez, que a mãe dele fez. É importante você, marido, as mulheres normalmente têm um prazer maior em falar, em questionar. E são essencialmente emocionais. Emocionais. Então, quando elas dizem, é bom exercitar o ouvido, a escuta. É bom ter paciência na hora que elas dizem, porque se ali está aparecendo uma queixa com relação à mãe, é necessário escutar. Essa queixa está se repetindo? Se está se repetindo, o que ela quer dizer com isso? Porque, possivelmente, quando a mulher está se queixando demais, ela está se queixando de outra coisa. De onde que no meu relacionamento está capengando? Então, ficar atento e escutar. Vale a pena esse marido, numa ocasião como essa, Robson, ele pedir ajuda a terceiros. Olha, minha esposa já falou isso uma vez, já falou outra. Será que você consegue me ajudar a ter esse nível de percepção? Porque, às vezes, nós vimos com aquela questão, até de uma certa idolatria, de colocar a mãe nesse lugar sagrado, não é? Intocável, como se eu não pudesse nunca contrariá-la. Então, vale a pena eu pedir ajuda, assim, de pessoas que conhecem a relação? Vale sempre a pena, toda ajuda possível, né? Agora, tem questões que dizem respeito só ao casal, tem questões que dizem respeito à mãe individualmente, né? Ou a cada um individualmente. É importante a gente, quando eu digo escutar, a gente escutar o que o outro pede, muito mais pelo conteúdo do que pela embalagem. Um exemplo, quando uma pessoa queixa de alguma coisa e te procura, num primeiro momento, possivelmente, é essa queixa que ela quer tratar. Mas, num segundo momento, se isso se repete, isso quer dizer outra coisa, no sentido assim, me dá atenção, me ajuda nisso, fique mais próximo. Então, pode não ser o problema em si, mas já um sinal de uma outra questão. Está usando só aquela situação como um pano de fundo ali, não é? E é tão estratégico, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque quando a pessoa provoca a outra e diz, não, e a pessoa não escuta, ela vai procurar um ponto em que... De vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Normalmente, quando inclui a mãe, a sogra, opa! Aí, tocou na ferida. E aí, ao invés de ser reativo no momento do ódio, porque não escutar antes, na repetição, né? Então, o companheirismo, a amizade, não podem ser diferentes no casamento. O casamento, a intimidade, o sintoma, vamos dizer, o que cada um traz de mais essencial, está ali manifesto. Mas não se pode perder o respeito, a amizade, a parceria, de escutar o que o outro tem a dizer. Porque essa demanda, normalmente, ela vai ser uma demanda que a gente chama de amor, né? Uma demanda de presença. Então, a gente precisa escutar isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. Transcrição e Legendas Pedro Negri